qual é o primeiro mês? janeiro, não é? janeiro, o que é que faz a dizer janeiro? mamãe, o segundo mês é o que? fevereiro, fevereiro, e fevereiro, umas vezes é o ano novo chinês, a maior parte das vezes, este ano que é o ano de janeiro, no fim de janeiro, mas a maior parte das vezes é de fevereiro, depois março, o que é o primeiro mês? março, 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 a 21 de março, começa a primavera, março é o mês em que começa a primavera, a seguir a março, qual é o mês em que te lembras? setembro, diz o princípio, a por causa de tu chegaste lá, sem mim chegaste lá, agora já está setembro, vai vai, isso por isso é que vais escrever assim, vai, começa janeiro, janeiro, fevereiro, fevereiro, março, e assim? abril, em abril, em abril, sabes alguma coisa assim? em abril fazemos o papá, no dia 8, e a eva, a eva e a avó, no dia 29, a seguir a abril é maio, que é o mês em que estamos agora, ok? dia 1 de maio é o dia do trabalhador, a seguir a maio é junho, junho? junho, dia 1 de junho é o dia da criança, e em junho acaba, acaba, acaba o teu ano letivo, acaba, acaba a escola, começa as férias grandes, em junho, depois foi o verão, depois foi o verão, mas ainda não começou o verão, só vai começar mais à frente, começa a quando? 23, 23, 26, já sabe, sim, começou a 21 de junho, já, depois, já começou já, é junho, começa o verão, sim, começou a 21, começa a 21 de junho, exatamente, onde junho é a criança, 21 de junho, começa o verão, e o teu, e a tua escola acaba dia 22 ao 23, não é? mas é sempre em junho, junho é o mês em que acabam as aulas, começam as férias grandes, a seguir a junho, vem um, que podes fazer para desassociar pelo sol, junho primeiro, depois julho, 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 depois, agosto, já o mês 8, agosto, agosto, abril, já disse, não sabes, para aqui não sabes, 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 agosto, agosto, que é o mesmo, geralmente é o mesmo mais quente do ano, depois, depois é setembro, que é o mês 9, e a 21 de setembro, começa o outono, acaba o verão, e começa o outono, o outono é aquele, setembro, é quando caem, começam a cair as folhas das árvores, pronto, setembro, depois, e começam as aulas, recomeçam as aulas também, é o mês em que recomeçam as aulas, começa o ano leitivo, começa a segunda classe, o segundo ano para ti, agora, neste caso, depois do sério, no sério, julho acaba, junho, junho acaba, setembro, começa, acabam as férias, começa a escola outra vez, começa o novo ano leitivo, depois, a esquerda, setembro é outubro, 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 outubro não tem assim muito para te dizer, que tem algum significado, depois de outubro, é novembro, o que é que é em novembro, dezembro, que eu disse há bocado, é o grande prémio, sempre, depois, dezembro, é o último mês do ano, e o que é que tem em dezembro, tantas coisas, e depois no último dia de dezembro, é o último dia do ano, é o fim do ano, e também tem, e também tem a Laura que faz antes, depois vais te lembrando duas coisas, uma das meninas, então vá, vou te passar isto, que depois vais fazer tudo, cantar,